Ô meu camarada, muito boa noite, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas e eu quero te perguntar Você já fez uma rima com coração? Eu acho que não, você deve usar o microfone, né? Tô zoando, brincadeira Vamos que vamos, hoje a gente vai falar sobre os MCs que rimaram com coração, mano Sabe aquele sentimento? Que eu sou desses, viu, mano? Não é por nada não, mas eu gosto de mandar uma rima com sentimento mesmo Porque essa que é a raiz da parada Bom, se você quer receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo Você sabe que o like eu já nem peço mais, porque vocês já estão ligados, né, quebrados? O duelo nacional de rima foi adiado, viu? Fala com nós aqui que a gente traz informação pra você assim que a gente puder Satisfação, bora de vídeo aí Eu não queria entender porque a gente não sai do tédio Para a pobreza e pra favela do sistema não cria remédio Essa aqui é a diferença, mano, por isso que eu ainda carrego minha cruz É tipo rimando querendo que eu, mas posso viver ainda na fala do SUS Queria falar da minha mãe, só que é guerra de represente Mano, eu queria falar da minha mãe, mas costumo falar do que está presente É, eu também tive um pai presente Sem eu dar de truta, eu sou eficaz Infelizmente eu não tive um pai presente Também não tive quem dar presente no dia dos pais Essa aqui é a batida Sinceramente essa que é a batida Eu vou te mostrando como que agora Com certeza a mina eu acabo com essa vida Ela falou que não existe remédio pra fome Você tá ligado, mano, que eu já mando a minha rima Fala como que vai ter remédio no país Onde eles plantam a doença pra depois dar a vacina Agora eu te mando pro cemitério Acho que você tava esperando Então agora finalmente eu tô ligando o fome Espera, mano, eu não tive pai Não tive mãe, eu tive minha filha Tive amigos, eu tive rap Pode vir quebrada, se sou minha família Primeiramente o meu não foi de Natal A 2013 Então é gordo, pelo que eu escrevo pra batalha Quando a gente tá gordo na moral Desde pequena aprendendo como rimar Vendo vídeo do Nacional No dia seguinte dentro da escola O meu não vem na rua Fala assim, caralho, mano, tem um mal Ela tá de rua Chamando a batalha do punk Bagulho que ia na moral Falei que porra é essa? Batalha de rime foi no roda cultural Rebão do bando Se tem caô na desenrola, toma rima Vem comigo, vagabundo, mandando na disciplina No rap vai pro mano No rap vai pra mina É muito mais do que isso aqui Até eu acompanho Eu não te falei que ia ser nosso sonho Nosso sonho não termina agora Me lembra que eu me nada vi uns meses Porque eu não tô de barrola Vai muito além da sensação desse povo Se não vai ser só Gonçalo Eu vou representar em Jota tudo Vem comigo aqui é de verdade Seja aqui no tanque da praça da Trindade Não se liga, me sou vagabundo Primeira coisa, o respeito é a base de tudo A mentira é a gente que eu mando pro inferno Tá louco, é louco, pai? Eu não sou de terno Eu não sou mentiroso Eu não sou nada cabuloso Sem perder sozinho Eu tô dizendo que o pé é de Jota E a gente que tem que ter Você acha que o seu sangue é sobre dele? Por favor, não se compare com o mestre Não me compara com o mestre Só que meu mano por isso espera Sabe por que eu entendo A perfeição a gente recupera É porque ainda não sou perfeita Eu sei que isso é uma verdade E por isso todo dia eu tô no fundo Porque eu tô em busca da minha santidade Em busca da sua santidade Deixa eu te dizer Você busca a perfeição Só que perfeita eu não quero ser Eu sou bigão, eu sou assim Do jeito que minha mãe me criou Aprendi que eu não tenho que ser perfeito Jesus me aceita do jeito que eu sou Ele falou de marca nas orações Sua marca é tipo um Nike A minha eu deixo em todos os corações Agora tu vai entendendo Talento eu tô barrando Eu fui apresentando na instrumental Só bem a gente tem que esse ano Tem favelado no nacional O que faltou? O que faltou? O que faltou? O que faltou? Errou, sabe por que? Rima todo momento Não importa a situação social O que importa é talento Isso que eu vou dizer, cara É meu vício É duelo de freestyle Não de quem teve a fita mais difícil Eu vou ganhar de ti Porque é bugatti E pode eu dançar o clube Parar de me xingar na internet Aí eu vou defender o seguinte Esse ano é diferente Eu vou pro nacional Eu não fiquei doente Esquece o que eu já fiz Eu que o grande no sul É igual pra igual A batalha é eu e tu Se você também se melhora Eu vou te desabora Foda-se quem tem vacuna O que importa é o que eu falo agora Uou 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 Mano, não desmereci Essa é a disciplina Se você tá se doendo Sai da batalha De rima O que é isso daqui É ataque e resposta Mano, e por isso Você só tá fazendo força Aí Você não desmereceu Então sua mente trava Você vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras Então seu pai ligado Exigui seu discreto Aqui não é batalha de trio Meu papo é reto Eu sou aqui, mano Isso daqui é cultura Da última vez que eu suscentei Um crau que perdeu a postura Aí Isso aí Para você treinar Vai entender Vai Aí Cala a sua boca Você só grita Rinha malveprosa Que postura Meu pai perdoado E minha mãe orgulhosa O que é que eu falo agora Se eu falo agora Minha vida sem linchada Por que que eu falo de família Serenória A minha mãe morreu Eu removida E hoje meu pai me apoia E aí, que pena, meus pésames, eu lamento sem sequela, então tenha postura pra cê dar orgulho a ela. Cê vai ligado, porque esse é o que eu falo, eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo. Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz, a cada vez que eu rimo a estrela da minha mãe brilha mais. Oh! 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 E sim, que não teve um processo, a levada é pesada igual os manos do KLB. Vai ver mais que minha rima não é pink, você rimando parece cara do N5. Minha rima é construção, constrói, você rimando parece um deck. Vai ver, aqui é bom, rima no Brasil, eu represento a mina pink lá no Rio. Cê tá ligado, cê tá ligado. Ei, ó, ó, cê falou de várias mina, mas não aguenta com ataque. Não é porque você é escura que você é igual o João da Dark. Cê não entende qual é que é a mina, cê sabe mano que eu chego no mic, eu já causo chazina. Eu sou a Lire e o, nem o proceder, não adianta nada se você apanhar igual a negra. Ei, entende qual que é o verso, olha que eu vou mandando, aqui eu não despeço. O bagulho é por terra negra, não tem força, só que nem se vai viver ela, é pera, é forte e força. Fica em baça, vai assim que foro, moleque chega, bagulho é que é só favoro. E a carima ainda me manda um barro de manhã, eu ganho da dança. Para, 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 para. E agora quando eu termino minha rima, você vai virar minha fã. Assim que eu prometo, bagulho eu vou dizer, e olha sua carteira, eu vou sair daqui pra você. É, família, eu queria restar essa poesinha, tá ligado? Eu acho que vai ser bem, bem conveniente, ver o que aconteceu e etc. Então é isso, eu deixo o chave aqui um segundo. Ah, nossa, escreveu um monte, né? Tá uma merda essa cena de batalha de rap, onde passam mais pano que faxineira pra machismo, homofobia, transfobia e até jack. O que esperar de uma cena que abriga tudo isso? Amparo e orgulho é uma coisa que, depois que eu entrei, nunca mais tem um sentido. Não me sinto acolhida com os mano que fica putinho e sai batendo o pé quando perde pra uma mina. Mas não importa, a praça virou meu palco e agora eu aprendi a conter. Como que é? Scary flow, faz seu show, dá um sorriso, ninguém vai perceber. Troca sua imagem, vende sua imagem em troca da sua saúde mental. Lidando com pessoas insensíveis e egoístas que vão fazer de tudo pra te deixar um pouquinho mais mal. Mas sinceramente, eu sou só mais uma mina, num movimento predominantemente masculino. E na moral, vocês ainda não cansaram de passar a história inteira nos excluindo? Eu sou mulher, cinza e branca. Mas quando eu pego no mic eu tenho resposta e compromisso. Ter um pau não te faz um homem, não é só genital que demonstra isso. Peço desculpa até porque às vezes não me sinto eficaz. Às vezes eu travo pra caralho e choro porque me sinto que eu não sou capaz. Mas mano, sabe que eu vou te explicar. Nessa fita, chego nessa sessão. Às vezes eu travo e não sei o que falar porque mano, eu tava até em depressão. Mano, toda vez eu pensava se eu era capaz de rimar aqui nessa batalha. Toda vez eu vi as menino, mano, rimando, sempre mostrando que era canalha. Só que eu tô travando, não sei o que eu posso falar nessa plateia. Só que mano, tá ligado que agora a ideia não pode ser feia. Mas tô na aldeia só pra falar uma coisa, mano, que eu sempre senti. É se era as mina por dia, tá na batalha e também se garantindo free. Mas às vezes eu não me sinto capaz. Só que essa fita vou te falar. Eu sei que você é muito foda e se você ganhar, você é capaz de representar. Tudo bem, você já aprovou, você é capaz. Porque aqui eu já não tô na lapa. Porque hoje o papo era Jesus, são poucos que vem aqui e dá a cara a tapa. É, o que acontece, sabe que eu já falo no caminho. Porque é preto na TV, faço o clima subir, não faço descer, é o formagem, o coutinho. E assim que eu já vou, calmo, cê sabe, represento o jongo. Porque esse assunto é preto na TV, tem que ser artista igual o pita niongo. E tudo bem, meu mano, cê pode até não se sentir capaz. Só de você ter chegado aqui, você já fez até demais. Mas tudo bem, sabe qual foda, quem rima e quem reina. É porque assim não é de rima do nada, porque vai vencer quem treina. E por isso, se você se esforça, você consegue. Sabe que as ideias que prosseguem. Mas o freestyle que agora eu faço, sabe que as ideias procedem. Mano rimando agora, sabe que eu vou além. Porque sabe que a gente fica nervoso, a gente trava, isso é tudo bem. Porque mano, antes disso tudo, eu sempre olho, às vezes eu me engano. Eu também travo, porque é MC, não é robô, também é ser humano. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu parceiro, mas aqui se é igual o chique de Galicia da corrida maluca. Nunca cheguei primeiro. Superbom, olha só, sem carro. Enquanto eu sou MC, você vai ser um carro sem motor. Você já viram as rimas com o coração aí? A gente pode partir pra nossa hora do salve, não é verdade? Desce o like aí pra ajudar a gente, porque você sabe que isso ajuda muito o canal. Você já tá ligado, você já é de casa, né? Nem preciso falar nada, que você já sabe, eu não preciso comentar. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é o Guilherme Oliveira e ele mora em Poá. Uma satisfação, meu amigo. Salve pra todo mundo aí da sua quebrada, porque a gente quer fazer uma coisa sempre boa, que sempre muda. Por isso que agora, depois dele, eu vou mandar o salve aqui, ó, pra Duda. Ei, Duda, você pediu seu salve, já tá mandado. Agora eu vou pegar aqui e vou mandar aqui que a minha rima, ela não são das piores, né? Por isso que agora eu vou mandar o salve pro Eric, que disse que o nosso canal é um dos melhores. Então, satisfação aí quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima.